Hoje é dia de fazer uma cobrança. Quer entender, Luquinhas, que cobrança é essa? Vamos soltar esse vídeo, por favor? É um outro projeto meu. A política pública em defesa dos animais é fundamental. Todos nós sabemos hoje que a afetividade dos animais e que ganhou um protagonismo muito grande é essa questão do cuidado com os animais. E nós estamos incorporando ao nosso projeto e ao nosso programa porque conversamos, inclusive, com membros de outros partidos, inclusive do Partido Verde, de todos os partidos que participaram dessa eleição e que discutiram as questões dos animais. Nós vamos trabalhar para que haja de maneira efetiva um cuidado maior com os animais. Nós, inclusive, vamos fazer um projeto para que haja um pronto-socorro veterinário para que possa cuidar dos animais, das pessoas que não têm condições de cuidar. Nós vamos fazer campanhas educativas para que as pessoas possam cuidar bem dos seus animais. Pronto, palavras do nosso senhor prefeito de Aracaju. Então, hoje é dia de cobrar, porque o projeto que ele falou do posto de saúde animal, que ele disse que vai ser prioridade, que a causa animal para ele também é uma prioridade, o projeto é o projeto de lei 98 de 2018 de minha autoria. Então, eu acho que mostrar a vontade do prefeito, a base, a gente vai conseguir aprovar nesta casa, porque se é uma promessa, a gente não adianta ficar em época de eleição prometendo e não cumprir. Então, se o prefeito tem a palavra, que eu espero que tenha, a gente vai ter esse projeto aprovado e a gente vai ter efetivamente um posto de saúde, porque a população de baixa renda precisa. Diariamente eu recebo e eu provo, eu posso trazer aqui os prints do meu celular, eu recebo em média 500 recados por dia. É caixas de animais jogados em praças, é animais atropelados, é pessoas com medo de estar pegando calazar porque o animal está com sintoma. E aí? É o ONG, porque agora eu estou me afastando em relação a ser vereadora. E quanto ONG, eu tenho que resolver o problema que é do município, é isso? Por dia, a ONG Anjos de Resgate, agora que virou anjos, por mês é mais de 150 atendimentos gratuitos feitos. ONG, que não tem esse poder da prefeitura, que não tem essa estrutura, essa mega estrutura, a ONG consegue fazer isso. 150 atendimentos por mês, no mínimo, e eu posso provar o que eu estou falando. Então, senhor prefeito, se deixar essa responsabilidade para pessoas que não tem como abarcar toda essa demanda, a gente não vai conseguir andar, não vai conseguir essa qualidade de vida e essa atenção aos animais, como o senhor falou na campanha. Então, já que a população te elegeu com essa promessa também sendo feita, então a gente vai precisar que seja concreta. E o projeto está protocolado e eu conto com a aprovação. Tá bom? Então, eu quis mostrar, senhores, que foi uma promessa, não é da minha imaginação, não é da minha boca, não. Foi dito pelo prefeito que a atenção à causa animal ia ter nessa gestão e eu estou esperando que a gente consiga a aprovação desse projeto. Música Música Música